É, o verão tá indo embora. E se você abusou do sol, do mar, da piscina e não usa o hidratante Monange, então a sua pele também tá indo embora. Mas ainda dá tempo. Comece a usar o hidratante Monange. Ele vai reidratar e deixar a sua pele macia, cheirosa, gostosa. Use o hidratante Monange todos os dias. Tem ele que vai salvar a sua pele. Hidratante Monange. Sinta na pele essa sensação gostosa.